Música Meu nome é Patrícia Juveno Soares, sou auxiliar de controles financeiros, moro em Belfor Roxo. Meu título pode ser cancelado se eu não votar nessa eleição? Pode sim. O seu título pode ser cancelado quando você não vota e não justifica por três eleições seguidas. Lembrando que cada turno é considerado uma eleição. Se você quiser tirar outras dúvidas sobre as eleições, entre em nosso site www.câmara.rj.gov.br Música